No vídeo de hoje, quem comprar mais doce com a primeira letra do seu nome vence. Por que você tá perdendo meu cabelo? É porque ketchup do outro vídeo ainda. Mas peraí, gente, esse vídeo começou um pouquinho diferente. Por quê? Você já explicou o vídeo? Não, é porque o vídeo, o título já é auto-explicativo, mas ainda vou falar. Explica forte! No vídeo de hoje, gente, a gente vai comprar o máximo de doce que a gente conseguir com a primeira letra do nosso nome. Então você é B, eu sou E e você? R... Eu tenho uma perguntinha. Eu sou L, com que dinheiro que a gente vai comprar isso? Porque eu não tenho. Eu vou pegar o cartão do meu namorado. Eu vou bloquear meu cartão. Peraí, isso aqui, ó, vale? Vale coisa de tomar? Doce? Tem que ser doce de comer. Doce sólido. Ai, querendo! Então é isso, gente. A única pessoa prejudicada nesse vídeo vai ser o Robson, porque cada um vai no seu carro. O Leozinho e eu me vão na BM, eu vou na HRV. Se lascou, Robson! Tamo junto, viu? Pare, tio, gente, que o jogo... Começa o vídeo. Onde você vai? Eu tô indo comprar doce. Ah, entendi. Eu tô indo comprar meu doce também. Como eu vou? É... Pega uma fassoura. Me chamou de bruxa! Vamos lá, gente. Sai antes de todo mundo, porque eu vou conseguir pegar os lugares primeiro. Então, tipo assim, gente. Eu tô com a vantagem, porque eu vou chegar nos mercados antes, eu vou chegar... Como você vai? Não sei. Eu tenho um carro. E eu tenho uma amiga. Ótimo. Então bora lá, gente. Eu já sei pra qual loja eu tô indo e... O que é isso aqui, gente? Peraí, como é que eu vou passar aqui, mano? Gente, eu tô preso! Gente, eu não acredito. Eu saí antes de todo mundo achando que eu ia conseguir sair antes do condomínio e eu tô preso dentro do condomínio por causa do caminhão. Ah, não, velho. Eu sempre me ferro nesse canal. Gente, eles estão indo pra lá só agora. Eu tô voltando de ré. Eles não vão saber o porquê que eu tô voltando. Então, tipo assim, eu continuo com a vantagem, porque ele não vai conseguir passar por lá do mesmo jeito, gente. Eu vou me dar bem nesse vídeo. Eu vou me dar bem. Começamos agora, gente, ó. A vela aqui do rolê. Eu vou ganhar esse negócio. Você é uma vela do rolê. Sou meu sempre, né? Gente, gente. O quê? Ai, que ódio. Agora eu entendi por que que eu vou te ter um ré. Nossa! Ai, o bote vai ganhar, ó. Tem um caminhão ali. Não, bote... Não, pera. Eu tô bugando. Gente, a gente viu o void dando ré. Por quê? Porque tem um caminhão ali na frente. Então, a gente tem que dar... É que é contramão? Não é não. A gente vai chegar lá... É contramão. Não é não. Tomou um multa, gente. Pronto, gente. Eles estão ainda lá naquele caminho. Eu já dei a volta. Eu vou pro outro lado do condomínio agora. E com certeza eu vou vencer, porque não é de uma vez eu estou com a vantagem. Tô indo pras lojas agora, gente. Então... Quando eu chegar na primeira loja, eu volto com vocês. Gente, acabei de chegar aqui no mercado. E agora vamos nas caças dos doces. Eu acredito que não vai ter muito doce com o V. Porém, vou procurar todos os que eu encontrar, porque mais uma vez eu quero ganhar. Chegamos naquele supermercado, gente. E meu namorado, ó... Só anda descalço. Olha isso, gente. Mão, mostra o seu pé. Faz tempo que você não mostrava isso. É verdade, gente. Realmente ele só anda descalço. Eu tô aqui com meu chinelinho. Olha minha unha. Gente, eu tenho minha unha de preto. Vocês gostaram? Por que você não fez essa unha do pé? Olha. Ah, não sei. Não sei. Esqueceu, né? Sim. Então bora lá, gente, ganhar esse desafio. Go Power. Porque só tem eu de menina participando. Vamos ganhar isso. Gente, eu tinha resolvido vir nesse mercado em especial, porque eu achei que ia ter, tipo, um monte de coisas. Porque aqui realmente tem muito doce. Olha isso. Tem, tipo, essa prateleira toda de doce, mas toda essa aqui de doce. Então eu pensei que, tipo assim, ia ser muito fácil achar alguma coisa com a primeira letra do meu nome. Só que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Já tô aqui com o meu carrinho, gente, como vocês podem ver. E eu preciso achar alguns doces com a inicial da letra R, que é o meu nome. Robson, entendeu? A N já tá ali, ó. Tô procurando, gente? Eu tenho que ganhar dela. Oi, amiguinha. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui na parte de doces? Hein? 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 Ah, ah, ah. Não sei. Eu tô aqui olhando os doces. Olha isso. House é com H. Trident com D. Com T. Boa Valô é com B. Fini é com F. Doce Lê é com D. Gente, até o iogurte lá embaixo é com Y? A gente teve uma ideia, não sei se eles vão topar isso, mas é quem levar mais doce, né? Então eu vou levar todos esses Rafaelos. Vou levar todos? É, vou levar todos. Não vale. Por que não vale? Não vale? Mas, ué, quem levar mais doce, então eu vou levar todos. Será que eu faço isso também? Olha, gente, esse daqui é Milka, mas tá escrito aqui Extra Cocoa. Será que vale? Amigo, você acha que vale? Ó, é Milka, mas aqui tá escrito com E, Extra. Acho que não. Você acha que não? Porque se não, eu posso pegar qualquer letra aqui. Ah, é C. Mas seu nome é que eu converso com C? É. Não vale. Eu vou levar o Ferreiro Rocher, porque tem um Ro. Che. Não vale? Vale sim. Não vale? Vale sim. É que eu tenho que começar com a letra. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não sei lá pra C nem se quiser aqui, não. Então tá bom, então não. Ô, gente, olha o que eu achei aqui, ó. Aries. Tipo assim, H, às vezes, tipo assim, não faz som. Então o som é tipo Aries. Então eu acho que eu posso levar, porque é tipo assim, Aries. Eu vou levar. Eu vou levar esse daqui, é o Leite, que é o meu favorito. Olha, gente, tá vendo? Vocês me entenderam? Eu acho que eles não vão aceitar, mas eu vou levar porque eu gosto de comer. Nossa, amor! Como o seu carro não tá cheio? Você viu, amor? Olha, minha autoestima é desse jeito. Você sabe que eu vou... Minha conta bancária também. Você não pegou nada? Ainda não, mas eu vou pegar muita coisa e eu vou ganhar esse desafio. Nunca, ninguém ganha de mim. Mentira, todo mundo ganha. O meu amiguinho Léo falou que não vale, então eu vou tirar. Amigo não, concorrente. Ah, é concorrente. Amigo ficou no passado, depois desse vídeo. Gente, eu tive uma ideia, mas eu tô esperando eles saírem daqui pra me falar com vocês, porque senão eles vão escutar. Ó, gente, eu vou levar a caixa de bombom, porque aqui com certeza deve ter algum doce que começa com E. Então eu vou levar esses dois. Cadê o E? Hã? Cadê o E que eu não tô vendo? Não, você vai entender. Não vale. Tem sim. Não vale. Tem sim. Vem, cadê o que vocês estão até? Esse tá querendo me desestruturar pra mim perder, mas eu vou ganhar. O que que aconteceu? Nada, nada. Deixa eu ver. Por que um nesse trem? Nada bem. Não te interessa. Quando chegar em casa que vai ver, você não é o juiz? Vou levar essa house aqui, gente, porque house tem som de R, entendeu? Então eu vou levar a house, porque house tem som de R. Aqui, gente, consegui achar mais um chocolate aqui. Vários chocolates, mas eu só posso pegar um, que é o chocolate Lindt, gente. É um chocolate super chique. Então eu vou estar levando um aqui. O mais barato é... Não tem barato. Só esse aqui é 30 reais. Vamos pegar esse daqui, gente, ó. Que é 13 reais. Começo com ela. Então a gente pode levar. Achei mais um doce, ó. Raíssa Leal. Tá vendo? Raíssa Leal. Chora de inveja, que só fica atrás de mim. Só me olhando pra ver se faz o negócio certo. Você tá roubando. Não tô roubando, não. Você não vai conseguir nenhum ponto. Gente, já consegui três coisas. E ela, tadinha, só na inveja dela, ó. Achei mais uma, ó. Haribo, tá vendo? Não começa com R, mas tem um som de R. Haribo. Tá vendo, gente? Então eu vou levar. E se o Void falar que não vale, gente, é inveja dele. Gente, encontramos uma seguidora aqui. Gente, o que é isso? Gente, eu não tô entendendo nada. Não sei. Amiga, levanta. Não fica no chão, não. Pode vir. Tá tudo bem? Meu Deus. Dá um oi pro canal. Oi, gente. Achei mais um. E a inveja aqui, ó. Tá chorando. Porque, olha, gente. Recheadinho. Tá chorando, invejosa? Recheadinho. Toma. Não, é da Balduco. Mas a Balduco é a marca. O nome do negócio é recheadinho. Toma, inveja. Gente, eles estão no trem lá de doce. Eles estão brigando. Porque quem acha mais doce, eu vou em outra parte. Mas pera, tem que achar doce, né? Então eu tenho que voltar pra partida de doce. Nossa, eu sou muito burra. Simplesmente não tem nada. Twix é com T, ouro branco, óleo, lacta. Gente, não tem nada com V. É sério isso? Gente, infelizmente eu não achei nenhum doce com a letra V. Porém, eu tive uma ideia. Eu vou pegar vários doces. Que é com V. Vários. Eu sei que eles não vão aceitar, mas eu vou tentar. Qual é o preconceito das marcas de não fazer doce com E? Eu vou criar Emilyzinha docinha. Vou te atropelar. Sai daqui, sai daqui. Mais um, gente. Enquanto isso, a inveja chora lá. Conferindo, eu não vou mostrar. Recheado Supreme. Olha isso, gente. Claro que vale. Recheado Supreme. Todos aqui, ó, na parte dos gelados. Amor, o que você tá comendo? Chocolate não começa com o Eddie. Gente, achei. Achei, gente. Gente, será que vai valer? Olha. Cadê? Whey. Tá vendo? Whey. Whey. Ei. Ei. Mas o Whey é coisa pra ficar maromba, né? Sem açúcar. É isso? Mas o Whey é um W. O que você tá fazendo aqui? Eu indo embora, eu achei a rouca. Por quê? Porque quando você perde a voz, você fica o quê? Rouca. E R de Robson. Meu. Então, vamos lá, gente. Vou pegar esse aqui. Vou pegar... Deixa eu ver mais qual que eu vou pegar. Esse aqui também. Vou pegar esse aqui também. Vou pegar tudo, gente. Vou pegar tudo. E o Royal é doce ou não é? Porque a gente coloca no bolo e fica doce. Eu acho que não é, não. Mas o bolo não é doce? Eu vou levar o Royal. Não, pode ser bolo de pudim. Verdade? Então acho que conta. Pudim é doce. Finalizei aqui as minhas compras, gente. E eu já vou pagar porque... Sabe? Eu peguei tanto doce que não tá cabendo no carrinho. Gente, consegui encontrar mais uma coisa aqui com a letra L, que é um Lacta, só que é um sorvete. Igual eu falei pra vocês, eu não vou pegar vários Lacta de vários sabores diferentes. Mas eu posso pegar um que é sorvete e é diferente de chocolate. Comprinhas feitas, gente. Agora vamos pra casa que eu tenho certeza que essa competição eu não vou perder. Porque assim, eu acho válido ser vários. A gente se vê na competição. Uma eternidade depois. Chegamos em casa. Agora tá no momento da revelação. Quem ganhou o desafio? E eu tenho certeza que fui eu. Vai ter que fazer a contagem. Eu tenho certeza que não fui eu. Eu tenho certeza que fui eu. Aí a gente entra em passe, porque eu também tenho certeza que fui eu. Vamos fazer as contagens dos doces começando pelo Lauzinho. Vai, Lauzinho. Você faz primeiro a sua. Vai. Puxa os dois pra fora aí. Quando vocês começam, por causa que eu não entendi muito bem a regra, eu acho que eu vou perder por causa disso. Eu começo. Olha, gente. Eu comprei essas duas caixas de bombom. Começa com E? Não. Ué. 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 Mas eu vou procurar se tem algum doce aqui que comece com E, gente. Pra me enganar. Ana, você sabe que tem escrito na caixa os doces que vêm. Tira. Aonde? Em algum lugar. Vai, vem. Gente, nessa primeira caixa a gente falhou, porque não tem nenhum com E. Obrigado. 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 Esse aqui dá pra pegar, né? Dá pra comer tudo esse doce aqui, não dá? Esse doce aqui dá pra comer, tá? Não, não. É pra pegar. Ah, tá. Entendi. Tudo bem. Pode pegar pra você. Aqui também não tem, gente. Então, um ponto. Oxe, por que um ponto? Não, não, não. Você também não. Zero ponto pra Emily. Eu comprei o E. Não pode tomar. A gente falou isso no começo do vídeo. Leonardo que lembrou. E foi você que aprovou a regra. É verdade. E você esqueceu o E. Começa com W. Ah, faz sentido também, né? Vai falar U. Não. Ué. Não, é U. Ei. De qualquer jeito não dava certo. Na verdade, isso aqui é Melita. É porque é Melita Especial. É café, na verdade. Ué, você coloca doce, não te fica doce. Olha o açúcar. Mas começa com C. Não, começa com E. Na verdade, isso aqui é Melita Especial. Não, não. Essa é a marca. Mas o negócio chama que é Especial. Zero pontos pra Emily. Isso é café. Não, mas... É café especial. Não, mas... Coloca açúcar doce. Mas é café com C. Comprei aqui, ó. Escureto. Ah, um ponto pra Emily, gente. Escureto. Parabéns, Emily. Esse você não roubou. Aqui, gente. Comprei o extra forte. Não, isso aqui é Ice Kiss, amiga. Vamos lá. Isso aqui é Ice Kiss extra forte. Não, não. Deixa eu mostrar. Ó. Extra forte. Dois pontos. É Ice Kiss. Um ponto. Comprei aqui, gente. Extra cremoso. Isso aqui, na verdade, amiga, ele é Fleischman. Não é. Ô, Bonde, você não explica direito as regras. Isso aqui, vamos lá. Ó, isso aqui é Chocomousse extra cremoso. Isso é doce também. Extra cremoso. Mas o nome é Chocomousse. Comprei aqui. Warros. Isso aqui é Hershey's, mas começa com H. Mas fala o Asher's. É Asher's. O meu sotaque é britânico. Pronto. Comprei aqui um excelente. Na verdade, isso aqui é chocolate Lindt. Ai, nossa, gente, vocês vão me explicar as regras. Não, peraí, peraí, peraí. Lá no multimercado, eu não tava... Ai, vocês não acham nada. Eu achei tudo. Você achou um ponto. Você conseguiu um ponto. É isso aí. Eu quero ver quanto você vai conseguir. Tão bonitão. Vamos ver. Um ponto prêmio. Vai, Robson. Chegou a vez do Robson. Agora eu vou mostrar o que é ganhar de verdade. Vamos lá, Robson. Bota aqui seu potinho. Bota aqui seu potinho. Vamos lá. Vamos lá, amiguinha. Que agora eu vou mostrar pra você o que é ganhar. Eu vi fermento já. O que que tem em fermento ali? Sabor Brigadeiro. Pior que isso aqui é recheadinho o mesmo nome, gente. Pior que isso aqui é realmente recheadinho. Um ponto pro Robson. Signal do recheado. Recheado Supreme. Não, na verdade, isso aqui é biscoito. Não, recheado. Isso aqui é biscoito recheado Supreme. Não, não tem nada escrito biscoito aqui, Robson. Recheado, Robson. É biscoito recheado. Não, ele acertou. Fala a verdade. Acertou, amigo. Acertou. Ó, recheado. Dois pontos pro meu amigo. Raus. Porque Raus tem o nome de R. Raus, entendeu? Toma, toma, toma. Não é com a forma de falar, é com a letra. Dois pontos. Vai ser um, né, Robson? É, mas tudo bem. Gente, agora vamos com a minha amiga Raissa. Ó, Raissa Leal. Porque a Raissa é Leal. Ah, vamos ver. Tá certinho isso aqui. Tudo bem que é gelatina e Raissa Leal, mas tudo bem, gente. Haribo. Tá vendo? Já fodei isso. Haribo. Vai começar com a H. Sim, mas tem um som de R. Não, mas não vai. Tem um som de R. Dois pontos. Royal. Isso aí é fermento. Mas tem como fazer bolo doce, então Royal. Mas isso aí não é doce. Não, gente, mas eu falo. Ó, Léo, para de se meter, velho. Tem açúcar? Tem. Deixa eu procurar aqui. Não é, não é doce. Tem açúcar. Dois pontos. Se você me falar que esse não é, eu julgo. Eu desisto. Eu, sei lá. Vamos ver, gente. R.A.F.A.L. Amém. Parabéns, gente. Três pontos. Glória a Deus. Olha, zero roubos para Robsons. E agora, o último. Sabe quando você canta demais? Como é que você fica? Roco. Essa é a rouca. É, hein? Ó. Não vem, Léo. Não vem, Léo. Isso aqui é doze leis e tá escrito rouca. Quatro pontos. Vamos começar aqui, ó, com açúcar e linha. Línea. É, pior que é. Um ponto para o Léozinho, gente. Outra coisa da Lineal aqui. Geleia de abacaxi da Lineal. Geleia não é doce. Mas é da Lineal. Geleia é doce. É, L. Geleia é doce, filha. Geleia é doce, amigo. Geleia é doce. Dois pontos para o Léozinho. Um lindinho. É, eu amo. Lindinho. Peraí, gente, eu perdi as contas. Um, dois. Ah, tá. Três pontos para o Léozinho. Mais um ponto ele empata com o Robson, gente. Vai. Barra de chocolate da Lineal também. Quatro pontos para o Léozinho. Eita. Uai, mas é tudo diferente isso aqui, ó. É açúcar, é geleia, é lindinho, é chocolate. Dá licença, Robson. A sua inveja mata. É da lacta. Sorvete lacta. Sorvete não é doce. É assim, ó. Esse daqui não é não. Olha a marca dele. A chocolatada da Lívia. A Lívia é o quê? Seis pontos para o Léozinho. Vai. Leite. Letícia. Leite. Leite. Na verdade, leite, leite. É barra de chocolate da Leite. Não, na verdade, não. Leite é leite. É da trapa. É da trapa. É da trapa. Esse não cantou. Esse aqui eu vou segurar para mim. Vai. Trapa, se eu for a trapa. Então, barra de chocolate da lacta. Sete pontos para o Léozinho. Massacrou geral. Massacrou geral. Principalmente você. Por quê? Eu não fui ainda, fia? Vamos ver agora, então. Gente, tudo isso aqui é meu. Porque qual é a minha letra? V. Então, eu trouxe vários chocolates. Nossa, que bosta. É tudo com V. Não, foi uma bosta. Não, foi uma bosta. Não, não. O que que é isso? Não. Não tem nada com V. Gente, a gente tem que entrar em um acordo aqui. Vem, equipe. Opa, peraí, peraí. Não, vem aqui. Eu acho que tem que pagar alguma coisa. Não, não, peraí, 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 peraí. Quem que estava me humilhando? Jogando na cara que estava com vários chocolates, isso, aquilo? Hã? O Void. Que jogou o meu caminho, que tinha pouco de chocolate? O que ele está falando? A gente está falando aqui do Void. Amor, segue o roteiro. Vamos continuar. O Void tem que pagar alguma coisa, porque... Tipo assim, ele nem se esforçou. Sim. Na verdade, eu me esforcei. Só que não tinha nada no corredor. O problema é seu. Eu acho que tem que pagar uma viagem. Vai ser por votação. Eu tenho um pouquinho de seu lado, hein? Eu comemorei seus pontos. Vamos para a votação. Quem vota que o Void deve pagar uma prenda? Eu. Eu decidi, gente. A prenda do Void vai com... Não, você é que eu não... É porque eu sou bilingüe, né? Aí eu esqueço que eu falo português. Gente, a prenda do Void vai ser uma colher de café especial com a letra E que eles roubaram o meu ponto. É, né, Cô? Bem, bem. Eu acho... Tá bom. Oi, e quem ganha? Leva todos os chocolates. Gente, mentira. O que é isso aí? É uma colher. Você sabe que quem faz os vídeos sou eu, né? Sim, por isso eu vou subir depois de você comer esse café. Ali, ó. Trouxe a terra. Gostei. Eu nunca gravei isso. Vai lá, Void. Vai. Meu Deus. Mentira que eu fiz isso. Mentira. Ele gostou da prenda. Ele gostou da prenda. E ele não sujou o chão? Você gostou da prenda, mano? Amei. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu tentei ser mal, sabe? Fazer uma trollagem, mas deu tudo errado. Se você gosta de mim, vem pra todos os seus amigos. Se você não gosta, vem pros seus piores inimigos. Agora eu vou subir. Eu vou subir porque o Void vai ter uma colher. Ah! Ah!